Mas eu acho que é tiro no pé, cara. Não, eu acho que eles já estão até meio que certos do que fazer nesse sentido. Não, tá brincando. Tá jogando fora a liderança. Não, aí jogando com emoção. Se eu voltar, vou acabar contigo. E a Tina revelou que se o Gustavo indicar ela, vai ser voto jogado no lixo, vai ser um tiro no pé, vai ser a liderança dele jogada no lixo, porque ela vai voltar. E se ela voltar, vai acabar com a vida dele, vai acabar com o jogo dele, porque ela vai fazer a vida dele um inferno. Então ela tá super confiante aí que vai voltar. E também ela tá super confiante aí que o Gustavo não coloque ela, porque, segundo ela, ele não tem motivo pra jogar ela. Ela nunca fez nada pra ele. Mas o Gustavo alega que ela é arrogante com as pessoas e ele não tem essa troca com ela. Eles quase não se conversam. Então é a pessoa menos próxima a ele. Por isso que ele quer e vai dizer, indicar a Tina. Comenta aqui o que você tá achando disso tudo. E também deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se a Tina for pro paredão, ela volta ou sai? Comenta aí que aqui a sua opinião é muito importante para o canal. Tchau. Tchau. Tchau.